E o Natal é uma época que encanta pela decoração do comércio e das casas, né? Mas pra que a festa seja tranquila, é preciso alguns cuidados, principalmente com a iluminação. O Corpo de Bombeiros e o IPEM fazem o alerta. Luzes que dão toque todo especial em qualquer decoração natalina. A Mari Lúcia e o marido sempre ficam atentos na hora de comprar o pisca-pisca para a decoração de casa. Tudo para evitar acidentes. Ver se está bem os fios, né? Por causa de... pode dar um curto, né? Então, é muito perigoso isso. A gente sempre olha, olha se conhecemos a marca, tudo certinho. No ano passado, o Instituto de Pesos e Medidas realizou uma fiscalização em 196 estabelecimentos no interior paulista. Dos produtos analisados, 29% tinham irregularidades. Na região, um local foi autuado em Rio Preto e três em Presidente Prudente. Segundo o IPEM, os cuidados começam na hora de comprar o produto. A orientação é para o consumidor verificar a marca, CNPJ, voltagem, potência desses enfeites e também a embalagem e a qualidade do material utilizado. Qualidade e segurança é fundamental, né? Se ele estiver atento a esses tipos de situações, né? A loja onde adquire o produto, a questão da padronização, no visual, isso é essencial. Quando o produto vai para casa, é preciso ficar atento com a instalação. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, nada de sobrecarregar a tomada. Colocar equipamentos em um só beijaminho, um só T, superaquecer com as extensões, então acaba prejudicando o sistema elétrico e causando superaquecimento e consequente princípio de incêndio. Cuidados que a comerciante Gislaine faz questão de ter. Todo ano ela fica de olho para garantir que a decoração do estabelecimento esteja bonita, mas segura. Sempre com segurança, mas sempre bonita. Não pode faltar. Não pode faltar, não. As luzes natalinas não podem faltar, né? É muito linda. Obrigado. Obrigado.